Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarius, meu nome é Thiago Prado e sejam vindo a mais um episódio de um quadro aí que não é tão frequente no canal que é reformando aquários, lagos e tal, pra inscritos, pra entidades carentes, pra enfim, de várias coisas diferentes aí e a gente fez a reforma de um aquário de mil litros aí de uma entidade já um tempo atrás, pessoal e hoje estamos voltando aqui porque a gente vai reformar dois laguinhos, aproveitando a nossa série de lagos que é reformar dois laguinhos de um condomínio, do condomínio do que meu irmão tá morando agora ele se mudou pra lá, virou síndico e tal e a ideia é reformar esses laguinhos porque ele não foi feito por pessoas especialistas em aquarismo foi feito por pessoas que gostam de paisagismo e tal e acabaram montando algumas coisinhas certas e outras erradas ansiosos pra mais um vídeo do canal e ver a reforma desse laguinho, então agora, bora pro vídeo Bom pessoal, mas antes de mais nada, eu quero falar pra vocês, reforçar o que eu falei no vídeo passado o Rafael do canal Acureste Amador, especializado em lagos, tá fazendo um concurso de lagos muito legal com mais de 4 mil reais de premiação eu vou deixar o link do vídeo pra vocês acessarem e ver como é que funciona esse concurso que ele tá fazendo, beleza? Bom, falando do laguinho, pessoal, como é que eu descobri isso? Meu irmão se mudou há um tempinho pra lá e tal pro condomínio onde ele mora, tem dois lagos e lá, mas esses lagos não eram dele, obviamente, tudo mais eu já fiz algumas sugestões, mas acabaram não mudando, enfim, os ex-donos desses lagos acabaram se mudando e agora a esposa do meu irmão assumiu lá o laguinho, ela é síndica agora do condomínio e tudo mais e agora eu tô indo lá pra ajudar a ver como é que tá esse laguinho, sugerir ponto de melhoria conhecer um pouquinho das rotinas dele pra ajudar esse lago a melhorar, pra ficar no trinco, beleza? Mas eu já adianto pra vocês, pessoal, que a gente vai ter que tirar os peixes que estão lá porque eles estão com carpas em lagos pequenos, isso não dá certo vocês vão ver que elas estão bem atrofiadas e tal, porque elas ficaram muito tempo aí no lago pequeno então a ideia é pegar esses peixinhos também e ir numa loja parceira, a gente vai lá na Nutrifish, que a gente já foi, inclusive, pra pegar nossos discos e tal a gente vai trocar por peixes que são adequados pra esse lago, fazer uma reforma aí com as marcas parceiras a Redpoint, a Indus Pharma, a Joking, a Malawi Haas a gente vai usar basicamente boa parte dos produtos que a gente usou aqui no nosso laguinho pra reformar esse lago, beleza? Ansiosos pra ver como é que vai ficar esse laguinho? Mas antes disso, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram que é muito importante, vamos botar coisas menos e ter que é muito orgânimo agora cheio de vigulação e bora pro condomínio do meu irmão Bom galera, cheguei aqui então no condomínio do meu irmão, vou me encontrar com ele, bora ver o estado dos lagos será que eles estão bons, será que eles não estão, será que vai precisar fazer muita coisa bom, vamos lá ver então É isso então pessoal, encontrei aqui meu irmão, estamos aqui no condomínio dele e estamos com um laguinho aqui atrás, um deles, né? e tem o outro que tá do outro lado que vocês devem ter visto aí na introdução Du, fala um pouquinho aí da história, como é que surgiu esses dois laguinhos aqui e depois fala também, como é que vocês fazem a manutenção dele hoje em dia e aí a gente vai fazer uma avaliação pra ver como é que tá, os parâmetros, se os peixes estão compatíveis ou não pra gente fazer por ser vezes e fala nele, vamos lá? Então, a história desse lago aqui é o Marcelo e o Robson, eles que tiveram toda a iniciativa, eles moravam aqui no condomínio e já cuidavam do jardim por iniciativa própria e eles resolveram deixar mais bonito mas assim, é um lago amador, eles que arcaram com tudo, né? então, não tá necessariamente tudo melhor, até porque tanto a iniciativa foi deles, quanto eles que bancaram tudo sozinho não foi do condomínio, né? a manutenção dele, basicamente, é trocar a lona, que não é uma lona especializada, né? porque, como eu disse, foi bem amador, mas iniciativa legal deles, mais amador e pelo custo também, né? e troca o filtro de vez em quando a limpeza desse lago, como é que é feita? desviar toda a água, desviar só um pouco da água? então, eles faziam direito, né? mas acho que uma vez, agora é feito pelo zelador, porque eles foram pra Irlanda, né? uma certa ocasião, deixaram trocar toda a água e não é legal, né? e os peixes que tem nesse lago, você tem ideia de quais peixes são? é a carpa, que é pra deixar bonita, e alguns peixes pra comer possível lábio de inseto, né? pra não deixar proliferar mosquito na água e sempre viveram bem as carpas? nunca morreu nenhuma? como é que foi? então, é... embora o lago tenha um tamanho bom, em uma certa ocasião, uma se suicidou, sim e até por isso que a gente tá tendo essa iniciativa de tirar elas daqui porque realmente elas crescem mais que isso e esse espaço não é o suficiente pra elas, nem adequado, né? é isso, pessoal, vocês viram aí, que foi meio bem caseirão esse lago é bem caseiro, bem caseiro mesmo talvez eles nem tivessem tanta experiência, assim, com o lago em si, né? aparentemente, eles têm uma experiência mais com jardinagem eles viram na internet, provavelmente, como é que fazia é, porque assim, o lago, normalmente existe uma manta, uma lona específica que você coloque se não tirar mais, durante... sim, a de eterna, praticamente então, essa lona, provavelmente, ela não é específica ela pode rasgar e tudo mais e, além disso, a manutenção que a gente faz do lago a gente nunca faz de limpar o lago inteiro a gente faz a manutenção periódica pra tirar a parte da água desse lago pra reaproveitar e tudo mais pra não perder também a biologia as bactérias benéficas que se formam ao longo desse lago aí, ao longo do tempo e, além disso, também o filtro a gente vai mostrar pra vocês, pessoal, o filtro tá bem sujo mesmo a ideia, então, é fazer o que? Eu vou testar a água aqui, dos lagos e a ideia é avaliar o que a gente vai precisar fazer pra melhorar esses lagos, dar uma melhor construção de vida desses peixes então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá! Eu fiz os testes de água aqui eu usei o teste aqui da Tropical, aquele 6 em 1 como vocês viram, eu tenho um monte de teste ao mesmo tempo ele facilita, ele não é mega preciso, mas ele ajuda bastante principalmente pra quem tá precisando eu fiz um vídeo passado recentemente, assistam o vídeo aí faz pouco tempo que saiu mostrando como regular a água de um laguinho pra você colocar os peixes e tal principalmente os peixes que a gente vai colocar aqui nesse lago bom, vamos começar pela amônia a amônia tá, é... mais ou menos, vamos lá tá zerada, mas tendendo ao 0,25, tá, pessoal? tá mais próximo do 0,25 então tem um pouquinho de amônia nesse lago pros outros parâmetros aqui, pessoal porque a fitinha, infelizmente, ela não mede amônia ela mexe todo o resto, mas não mede amônia vou mostrar aqui pra vocês pelo que a gente tá vendo aqui, pessoal, tem um pouquinho de nitrito ele tá entre o 0 e o 10 tem uma escala bem grande aqui o nitrato tá zerado em relação ao GH, que são os minerais da água, galera tá bem baixo mesmo tá entre 0 e 4 então tem pouco mineral nessa água o KH, que é reserva alcalino, tá baixo tá entre 0 e 3 o pH tá acidíssimo tá muito ácido tá bem amarelinho vocês tão vendo a escala aqui quanto mais laranja, mais vermelho, mais rosa, mais alcalino e quanto mais amarelo, mais ácido e o cloro, beleza, o cloro não tem nada bom, vamos lá então, pessoal a gente fez uma avaliação geral pra começar pelos peixes que estão nesse lago tem alguns pós-cilídeos acho que platinha, espadinha e tal tá meio difícil de ver que tem bastante planta em cima e tem carpa também nos dois laguinhos carpa é um peixe pra lago muito grande pra partir de mil litros como esses laguinhos tem uns 100 litros mais ou menos cada um então o ideal é a gente ter pós-cilídeos igual a nossa série lá do laguinho que são peixes pequenininhos e coloridos e a gente vai avaliar se vale a pena pegar mais ou se a gente mantém isso ou se a gente coloca outros um pouquinho diferentes tem bastante laranjinha talvez a gente coloque alguns aí um pouquinho diferentes vocês viram que tem bastante plantas de superfície vai sair um vídeo em breve falando sobre isso também sim, plantas de superfície tem bastante alface d'água o antigo dono desse laguinho ele fez uma proteção pra eles não pra alface d'água ficar se proliferando só num trechinho por que que é legal ter isso? porque como bate muito sol os peixes podem ficar embaixo aí dessa alface d'água e se protegendo do sol mas como acabou saindo essa proteção ela se proliferou pelo lago inteiro como vocês podem ver a ideia é a gente tirar e deixar realmente só nessa parte onde fica essa gradezinha em relação aos parâmetros d'água, galera tem que mudar bastante coisa em relação aos peixes que estão aqui a gente vai melhorar os minerais tá sem mineral nenhum a reserva alcalina tá muito baixa você viu que o pH tá muito ácido isso é muito ruim por que que a pH fica ácido? porque a chuva cai já que é um lago exposto e como a reserva alcalina não tampou no pH não deixa ele estável acontece que o pH varia muito principalmente pro ácido porque a chuva é ácido ela chega a ter um pH 5 ponto alguma coisa então a ideia é a gente elevar um pouquinho esse pH elevar um pouquinho esse KH pra manter ele estável num pH alcalino que é ideal pra pó e silício que a gente vai colocar aqui e eu acho que é basicamente isso pessoal, além dos minerais a mune e o nitrito estão um pouquinho altos então a gente vai reforçar a biologia desse lago também ele precisa de uma manutenção a gente vai trocar o perlon vai colocar mídias biológicas aí e vai deixar esse lago bem legalzinho em relação a bomba o tipo de filtro que estão usando e tal isso daí não tem muito problema dá pra manter do jeito que tá então o ideal é só melhorar um pouquinho a água as bactérias e colocar os peixes específicos além de ensinar no final do vídeo eu vou ensinar como fazer a manutenção correta desse lago agora a gente vai pegar os peixinhos daqui vai trocar as carpas vai lá na loja parceira no Trifiche e vai pegar outros peixinhos e na volta eu faço toda a regulagem desse laguinho então bora lá então antes da gente começar a fazer uma reforma mesmo nesse laguinho pra tirar os peixes e levar na loja a gente vai dar uma mini reformada vamos dizer assim a gente vai pegar a parte dessas plantas vamos retirar o césar de plantas e colocar a outra parte delas no meio desse arame que fizeram desse círculo que fizeram de mangueira e vocês podem ver mais ou menos como é que tá ficando a ideia é depois eu vou voltar a gente vai voltar com mais calma depois que a gente voltar no Trifiche quando colocar os peixinhos enquanto o saquinho a gente vai dar mais uma geralzona aqui nessas plantas bom a segunda etapa foi retirar a parte da água para um recipiente onde a gente vai colocar as carpas como eu não tenho saquinhos para peixes desse porte aqui a gente pegou uma caixa organizadora mesmo que aguenta a pressão da água e a ideia é encher até a metade da água para tirar a água pessoal a gente está utilizando o sifão da Cipro que é um sifão muito legal que eu utilizo na limpeza de sampa e de lagos no geral e que eu vou utilizar na limpeza do meu laguinho é legal porque ele é elétrico ele é a pilha ele dura bastante a pilha e ele consegue sugar a água mesmo sem precisar fazer aquela pressão que a gente faz quando a gente vai fazer a sucção da água com a boca para fazer pressão para fazer TPA e tal ou seja ele é uma baita de uma mão na roda a gente colocou o sifão e começou a tirar água até chegar no meio do recipiente e depois de ter tirado parte da água agora a nossa missão é pegar as carpas e colocar dentro do recipiente dentro da caixa pessoal bom a missão não foi tão fácil porque o laguinho ele é bem pequenininho bem estreito vocês estão vendo que as paredes deles não facilita e ainda mais tinha as plantas também em cima enfim mas depois de lutar um pouquinho conseguimos pegar as carpas sem machucar elas e colocamos uma a uma dentro da caixa e olha que incrível pessoal vocês veem do carpas incrível não incrível não no bom sentido a gente está vendo carpas aí com 4 ou 5 anos desse tamanzinho sendo que carpas pessoal podem crescer até cerca de 1 metro as caras são muito mas muito mesmo ou seja elas ficaram coitadinhas completamente atrofiadas por causa da falta de espaço bom e agora que pegamos as carquinhas vamos fechar a caixa revestir aí para não vazar no carro e bora então para a Nutrifish galera a gente chegou então aqui na Nutrifish vai encontrar com o Thiago meu xará aí a gente vai mostrar as carpas e vai ser legal porque ele vai mostrar os peixes que a gente pode ter e o Du aqui vai escolher alguns peixes aí para os laguinhos vamos lá encontrar com o Thiago então opa e aí Thiago beleza tranquilo fala Thiagão beleza tranquilo e aí bora lá vamos lá é isso aí então pessoal chegamos aqui na Nutrifish para resgatar as carpas aí né exatamente antes de mais nada para quem não viu os outros vídeos como sempre fala bem rapidinho o pessoal que vem aqui na Nutrifish o que encontra aqui aqui na Nutrifish você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu aquário de água doce temos polisilídeos temos carpas kingels acaradiscos ciclitos africanos americanos malaui e tanganica temos tudo o quanto você precisa para o seu aquário de água doce e também de marinho vamos lá então Thiagão é o seguinte são dois lagos falei para você né os dois tem 100 litros já estão rodando aí faz uns anos inclusive eu passei algumas recomendações para o pessoal para a gente começar a melhorar essa filtragem melhorar o funcionamento da água e tudo mais mas a gente tinha uns peixes lá que foram colocados incorretamente são as carpas que a gente trouxe aqui sim carpas que já estão há entre 4 a 6 anos estão muito tempo no laguinho de 100 litros então a gente vai mostrar como é que elas estão mais de perto agora e o Thiagão vai falar o que ele acha da construção das carpas que estão agora e o que a gente vai fazer aqui na loja para aclimatar essas carpas e para deixar aqui beleza e como é que vai cuidar delas até conhecer o novo comprador futuro comprador vamos lá vamos lá vamos abrir aqui então beleza fala aí Thiagão vamos lá elas aparentam aqui estarem em torno de 20 centímetros a maior até com 30 né o que nós pensamos uma carpa de 4 anos ela deveria estar pesando uns 10 a 12 quilos né com aproximadamente uns 60 até 80 centímetros então dá para perceber que houve atrofia ela se adaptou ao ambiente ao qual ela estava sobrevivendo né agora a gente vai fazer uma inserção delas num aquário aqui na loja ele tem 450 litros de acordo também com as informações que você nos passou provavelmente devido a pegar água da chuva às vezes até uma alimentação incorreta por ser uma área aberta criança alguma coisa pode alimentar o pH delas deve estar numa água ácida em torno de 6.8 a carpa ela vive melhor em uma água alcalina porém aqui eu já preparei o aquário com a água ácida e a gente vai subir o pH delas aos poucos para elas não sentirem essa troca de água é isso aí exatamente como a gente vai fazer no laguinho lá também galera a Chico está bem ácida a gente mediu está bem ácido mesmo a gente vai subir aos pouquinhos e subir a reserva alcalina também mas em São Paulo para outra hora mais para frente a gente fala sobre isso vamos lá então colocar os peixes vamos lá e aí é isso então pessoal colocamos as carpas lá estão se adequando ao novo ambiente depois de passar 4 anos num laguinho pequeno agora vamos para um lugar maior logo logo vai ter um cliente que com certeza vai ter um espaço maior Thiago vamos lá o laguinho é um laguinho pequeno sem litros então não dá nem carpas nem quindos porque quindos é um espaço um pouco maior que tipo de peixe na água pré você recomenda para esse tipo de montagem que fica exposta ao tempo a melhor alternativa que a gente tem para oferecer para vocês são os policilídeos a gente entra com plati, espada, molinésia eles são resistentes ao frio é um peixe que dá um colorido bacana não precisa de tanto espaço 100 litros é um tamanho legal e até a procriação deles lá fica facilitada também é a gente viu até inclusive tem lá um pouquinho e já tem bastante filhotinho já no lago bacana até por isso a gente não vai nem pegar muito é mais para dar uma variação na cor porque só tem laranjinha lá para dar uma variaçãozinha na cor beleza? então é isso vamos fazer uma coisa legal você mostra os que tem opção que você acha interessante meu irmão como é dono do lago acho que seria legal ele escolher os peixinhos para colocar sim, com certeza é a parte mais legal do aquarismo é com certeza é isso então meu irmão vim para cá vamos trocar e ele vai escolher os peixinhos bora lá o que eu tenho para oferecer para vocês de variações de plati esses pretos com amarelo são os platis Havaí os vermelhinhos são os red rubi os branco e vermelhos a gente chama de plati white red e o azulado com preto tem alguns aqui é o blue wagtail além disso nós temos a molinésia prata tem uma albina laranja que correu espadinha showa tricolor bem bacana também a molinésia preta essas são as opções legais que eu tenho hoje para colocar no laguinho de vocês eu acho que como é um lago e ele fica embaixo é os mais coloridos mesmo para ficar visível mesmo diferente do aquário que você já está no nível do peixe e ali comer no solo se for muito escuro acho que talvez a gente nem veja que eles estão lá não vão reparar neles a gente faz uma mesclada um pouco do blue wagtail um pouco do red rubi um pouco do Havaí faz uma misturada de cores um pouco da molinésia prata que vai refletir bastante a luz natural vai ficar bem legal lá no laguinho de vocês é isso então galera pegamos os peixinhos aqui bastante peixinho colorido com certeza esse lago vai ficar bem legal bem colorido com certeza é isso então galera não se esqueçam aí loja parceira Nutrifish tem toda a experiência deles de muitos anos toda a variedade possível de peixes entre em contato com eles e vem visitar vem fazer uma visita a loja aqui que é uma coisa bem gratificante conhecer essas baterias enormes aqui esse paredão de bateria vem conhecer a loja galera estamos esperando vocês é isso aí valeu aí Thiago valeu pelo apoio e então vamos lá colocar os peixinhos no lago regular um pouquinho os parâmetros e deixar esse lago no jeito bora lá então é isso aí pessoal pegamos então nossos poes e lígios aí bem variados bem coloridinhos na Nutrifish e agora está na hora de colocar eles no lago certo? o que a gente faz então? a gente corta o saquinho joga eles no lago com água e tudo? não galera infelizmente não é assim muitas pessoas passam da maneira errada basicamente a gente precisa pegar o saquinho desses peixes colocar flutuando no aquário ou no lago nesse caso no nosso laguinho deixar por cerca de 20 minutos porque a temperatura do saquinho não vai estar igual a temperatura do lago e a primeira coisa a gente precisa que as temperaturas estejam parecidas para a gente quando a gente tirar o peixe do saquinho e colocar no lago ele não sofra um choque térmico beleza então agora que os peixes estão aclimatando vamos começar a fazer uma manutenção nesse lago pessoal que tem bastante coisa a ser feita beleza? bom pessoal a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar os filtros desse lago que eles estão uma imundice total como eu estou mostrando aí para vocês o que eles estavam usando aí de perlon de manta acrílica pessoal como estava sujo nem dá para ver que é uma manta acrílica bom a primeira coisa que a gente foi fazer é tirar essas manta acrílicas tirou esse tijolo que não é uma boa mídia biológica em relação a outras mídias aí que a gente tem no mercado e vamos reformar esse mini filtro né? bom as bombas estão boas pessoal as bombas não estão com problema os filtros não estão vazando então a ideia é só dar um upgrade aí e fazer uma limpeza a gente pegou o sifão da Cipró e aí tirou parte da água aí que estava cheio de resíduos e matéria orgânica tiramos também essa manta acrílica e colocamos um perlum novo aí zeradinho além disso pessoal também colocamos as mídias da Malawi-Has assim como estamos utilizando em todos nossos aquários lagos e afins elas são mídias altamente porosas para quem não conhece aí são mídias que basicamente vão se instalar as bactérias benéficas que ajudam o lago a se formar a degradar a matéria orgânica e aí a gente vai eliminar aquele pequeno pico de nitrito e também aquela amônia que a gente viu além disso pessoal estamos utilizando mais uma mídia boa muito boa mesmo que é a Ecobil Block da Joken é uma mídia que ela já tem bactérias nela apesar dela ser seca em contato com a água as bactérias começam a se proliferar então o que a gente fez a gente colocou aí as mídias dentro do próprio laguinho por quê? normalmente as mídias pessoal a gente coloca no filtro porque elas precisam de um fluxo forte de água no caso da Ecobil Block elas precisam também mas nem tanto assim elas podem ficar no lago o próprio fabricante diz isso então a gente colocou elas no meio do lago num lugar onde vai ficar com uma boa circulação lembrando pessoal que a Ecobil Block é uma mídia aí trazida pela Joken ela não é vendida em lojas de aquarismo se você quiser comprar essa mídia só tem através do site deles que é joken.com.br beleza? e para finalizar essa parte biológica aí já limpamos o filtrinho colocamos as mídias colocamos Perlon e agora a gente vai colocar um incentivador biológico para que essas bactérias consigam se proliferar melhor nesse aquário aí já que ele passou por vários processos e os peixes ficaram estressados a gente está utilizando aqui o Waterbill da Endospharma pessoal infelizmente eu não consegui gravar colocando mas estou mostrando aí por cima para vocês é basicamente o produto que vai fazer isso vai fazer as bactérias se proliferarem mais se proliferarem mais rápido e vai dar uma degradação melhor da matéria orgânica e mais estabilidade para o nosso laguinho beleza pessoal lembra quando a gente fez aquele teste da Tropical que mostrei para vocês o 6 em 1 que estava com vários parâmetros errados e ruins em relação ao que os animais que estão nesse lago precisam outra coisa muito importante pessoal é que esse lago por ser exposto ele chove a água da chuva pessoal é extremamente ácida e quando bate a água no rio o pH começa a variar muito forte ou seja quando essa água não é preparada para aguentar a chuva para aguentar o clima e tudo mais os animais acabam sofrendo muito se estressam muito e podem até acabar morrendo como teve alguns casos de carpas acabando morrendo pulando do lago enfim então a ideia é deixar essa água no trinco beleza? bom primeira coisa é vamos aumentar o pH e o KH desse aquário lembrando que o pH e o KH são características da água o pH vai desde o ácido até o alcalino sendo que os pós-filigios gostam de uma água alcalina e o KH vai ajudar principalmente a regular que esse pH fique estável mesmo quando chover assim a água não vai ficar ácida utilizamos aqui pessoal o pH Buffer da Reflower assim como estamos utilizando também no nosso laguinho caseiro inclusive o último vídeo aí do canal a gente mostrou utilizando esses produtos e como regular a água do seu laguinho com esses produtos se você quiser ver com mais detalhes assiste nosso vídeo anterior um ponto importante pessoal como o pH estava muito ácido tivemos que aumentar levemente aos pouquinhos não dá para aumentar tudo num dia só porque senão a gente vai causar um choque de pH e vamos estressar os peixes que estão acostumados nessa água mais ácida em segundo lugar pessoal pela nossa medição a gente viu que essa água está pobre de minerais ou seja ela não tem os minerais necessários para os peixes conseguirem se formar bem esse pode ser principalmente um dos motivos que as carpas não conseguiram se desenvolver bem porque não é só o lugar ser pequeno que ela não vai conseguir crescer a falta de minerais é um dos pontos mais críticos para os animais conseguirem crescer bem se desenvolver bem ficarem coloridos por isso vamos colocar o mineral de H+, da Reflowers como também estamos utilizando em todos os nossos projetos seja o qual for então colocamos um pouquinho de mineral mas também não é bom subir logo de cara ainda mais que pós se diz gosto de uma água entre média e alta dureza ou seja uma água com bastante minerais como essa água está pobre em minerais vamos colocar bem aos pouquinhos para subir aos pouquinhos e não causar um estresse nos animais por fim pessoal vocês estão vendo aí que tem alface d'água que tem umas plantinhas vamos deixar elas um pouquinho mais coloridas essas plantinhas parecem que estão mais verdinhas por causa dessa câmera que é boa só que elas estão um pouquinho sem cor estão meio rasgadinhas então vamos colocar um fertilizante líquido para essas plantas ficarem mais verdinhas e mais saudáveis no caso estamos utilizando aqui o aquaplant All Inclusive da Reflowers que tem boa parte do que as plantas precisam e por fim pessoal para deixar a água do aquário bem cristalina já que às vezes fica um pouquinho turva pela falta de limpeza e por ser um lago exposto vamos deixar a água bem cristalina para o pessoal do condomínio que vier ver os peixes e tal conseguirem ver os peixes numa água bem cristalina bem saudável para isso vamos usar o Aquaclear da Reflowers que é basicamente um floculante que vai pegar partículas de subvenção na água aglomerar e levar isso para o filtro para deixar a água mais cristalina bom pessoal agora que fizemos uma baita de manutenção nesse lago começamos a regular a água fizemos manutenção no filtro que estava olha que filtrinho sujo está na hora de finalmente soltar nossos peixinhos bom como é que é o processo? é muito fácil vocês vão abrir o saquinho não vão jogar o saquinho com a água dentro vocês vão abrir o saquinho pegar um pouquinho de água do lago de vocês ou do aquário se for aquário e vocês vão jogar um pouquinho dessa água dentro do saquinho vocês vão esperar alguns minutos e vão fazer esse processo de novo mais algumas vezes durante entre 30 a 60 minutos beleza? bom depois que vocês fizerem esse processo e para que serve ele? basicamente serve para equilibrar os parâmetros as características que estão na água do lago com as características da água que estão no saquinho para o peixe não sofrer um choque térmico um choque de pH um choque de pH um choque de minerais enfim então é a ideia de deixar eles mais próximos depois de fazer esse processo a gente pegou peixinho por peixinho colocou na redinha pegou na redinha como vocês estão vendo aí e colocamos aos pouquinhos no lago e é isso aí pessoal vocês estão vendo aí como os peixinhos estão maravilhados aí aos poucos eles já começaram a sair principalmente a molinésia e prata que a gente está vendo e os peixinhos já começaram a ficar felizes aí no ambiente novo deles e para finalizar pessoal a reforma aí do nosso laguinho pessoal esses peixinhos já passaram por perrengues viu e um deles foi na alimentação já chegou até épocas aí que me contaram que esses peixes comeram comida para passarinho é isso mesmo pessoal estava cara a ração eles não estavam comprando a comida adequada bom vamos resolver isso né de uma vez por todas para esses animais se desenvolverem bem além dos minerais outra questão que faz os animais não se desenvolverem bem além da questão do PH KH etc é alimentação pessoal bom pessoal os peixes assim como qualquer outro animal eles necessitam de uma alimentação específica não não é só jogar pão lá que eles vão viver bem não é assim pessoal bom para isso temos alimentação específica e para cada tipo de peixe específico estamos utilizando um kit de rações aqui pessoal para peixes no geral da Tropical e são as mesmas rações que estamos usando em nosso laguinho começando pela Dálio Plus Granulada Tropical pessoal é uma ração que ela cai lentamente ou seja os peixes que comem no meio vão conseguir comer mais devagar além disso ela contém alho na fórmula que é bom para abrir o petito dos peixes em segundo lugar estamos utilizando a espirulina super forte também em formato de granos pessoal espirulina para quem não sabe é uma alga e ela é altamente proteica ou seja ela tem muita proteína que normalmente boa parte dos peixes precisam para conseguir se desenvolver bem além dessas estamos utilizando também a Vitality Color Granulada também da Tropical obviamente que é uma ração que vai realçar a coloração dos animais ou seja é uma ração com alguns ingredientes como a taxantina que reforçam principalmente a coloração vermelha dos animais e por fim também vamos utilizar a Supervit Mini Granulada Tropical também que é uma ração com grânulos menores ou seja para os peixinhos que estão nascendo agora que são pequenininhos que não conseguem comer grãos maiores essa ração vai ser ótima para eles e como vocês estão vendo aí no vídeo pessoal os peixes já estão começando a comer aos pouquinhos eles passaram por uma rotina estressante então não vão conseguir comer muito agora mas a gente está colocando e os peixinhos já estão com apetite aí já estão mostrando a gente está vendo as molinésias pratas aí indo atrás da comidinha e os países vão conseguir se desenvolver bem principalmente com todo esse conjunto aí pode deixar galera que logo logo vamos estar voltando não logo logo vamos esperar uns meses vamos esperar uns meses para voltar e mostrar a evolução desse laguinho e mostrar como com tudo isso que a gente fez esse laguinho vai ficar no trinco os animais vão conseguir se desenvolver muito bem ficar em grandes e bem coloridos beleza? é isso então galera terminamos aqui a manutenção desses laguinhos que eu deixei algumas missões aí para o meu irmão a gente trocou o filtro as coisas do outro filtro limpou ele e tal trocou pelo ano e vai trocar o desse depois eu mostrei como é que faz a manutenção como é que faz a troca parcial de água eu mostrei como é que faz o condicionamento da água ensinei a regular os principais quilômetros do laguinho aí a gente trocou os peixes e agora está com os póicilídeos aí mais coloridinhos que vão dar cria vão ser produzidos vão crescer enfim e aí o que achou dessa pequena manutenção aí? é boa né que a gente também aprende como é que faz e é legal que é como os que já estavam aí estavam se reproduzindo com certeza os novos também vão se reproduzir e vai ficar cheio de peixe vai ficar cheio de peixinho já estão tudo sem vergonha aí nadando por cima é engraçado os mais antigos estão recuados lá pra baixo porque eles estão acostumados a ficar aí num lugar mais escondido só que os outros que estão acostumados com o aquário eles ficam aqui em cima olha que engraçado é isso aí agora está mais coloridinho esses peixinhos saindo agora sem produzir com certeza esse laguinho vai ficar bem colorido esses dois laguinhos é isso aí galera então o vídeo hoje vai ficando por aqui pra quem não é inscrito não se esqueça se inscreve no canal e clica no sininho lá do lado do lado do vídeo também siga a gente no Instagram que é mando.atoresmo até mais tchau pessoal tchau